O acidente que está provocando polêmica na internet e virou caso de polícia aconteceu há quatro meses, no dia 27 de março, no cruzamento da marginal Botafogo, no setor sul, em Goiânia. Esse empresário do ramo de informática, conhecido na internet no segmento de games, diz que estava saindo de Goiânia com a mãe e a namorada dele para a cidade de Pires do Rio, que fica a 140 quilômetros de Goiânia. Eram 10 horas da noite de sexta-feira. Getúlio diz que ele, a mãe e a namorada, estavam indo para o velório da avó dele, em Pires do Rio, quando o carro onde estavam foi atingido em cheio por um veículo em alta velocidade. Eu estava na avenida, estava bem vazio relativamente, e eu ia entrar na avenida E, passar por baixo da ponte que tem ali para entrar na E, e quando eu só tem um bloqueio da própria ponte... Estava aproximadamente 50, 60 por hora, que eu tinha freado um pouco por passar no cruzamento, e quando eu saí do paredão, que eu não tinha vista do lado esquerdo, que é onde ele estava descendo, por conta do paredão da ponte, ele já estava praticamente em cima de mim já. A gente estava indo em uma velocidade normal, controlada. De repente, um carro desceu com tudo, desceu, o farol estava vermelho para ele, e ele veio com tudo e acertou de cheio, do lado do motorista, onde estava o meu filho, eu ao lado, atrás, e a namorada dele do banco do passageiro. Quando ele pegou a gente, ele pegou em cheio, e o carro rodou umas três vezes, e foi apavorante. Com o impacto, os airbags foram acionados. Getúlio e a mãe contam que o motorista teria avançado o sinal vermelho, e após a batida, fugiu do local. E até então, eu não vi quem estava no carro. De repente, saiu um osso do carro, ele saiu, e simplesmente, ele saiu, ficou olhando nisso, eu já estava mais distante do carro, um pouquinho, e fiquei perto do carro dele, ele saiu do carro, olhou para a minha cara, foi na hora, eu até vi, e simplesmente pegou a mochila dele, vazou, fugiu, saiu correndo. Ele veio até próximo, eu não olhei para ele, porque eu estava muito preocupado com a minha mãe, eu estava muito preocupado com a minha namorada, e ela gritando bastante, eu não consegui olhar para ele, ele veio para cima, próximo da gente, e já voltou. Nesse momento, eu já estava acudindo, só que eu vi isso acontecendo, eu achei que ele fosse acudir a alguém que poderia estar no carro com ele, mas não tinha ninguém, ele estava sozinho, mas como não sabia, e o pessoal que estava parado, já no sinal, na mão contrária dele, já desceu e foi ajudar, e foi ligar para a ambulância e tudo. E nesse momento, o pessoal começou a gritar, ele foi e rodeou para o carro dele, eu achei que ele ia acudir a alguém que estivesse lá, mas o pessoal começou a gritar, essas testemunhas começaram a gritar, falando que ele estava fugindo. Aí foi quando eu gritei, eu não vi isso acontecendo, ele falou assim, está fugindo, eu falei, deixa ele fugir, eu gritei, deixa ele fugir, me ajuda aqui. O motorista teria fugido por um matagal. Na hora do acidente, o empresário disse que se preocupou com a namorada. Porque minha namorada ainda estava gritando, de dor, e eu pedi para ligarem já para a emergência, para socorrer, do quanto antes, porque a gente não sabia o que tinha acontecido, ela não conseguia se mexer, eu vi que não era pelo susto, e sim realmente aconteceu alguma coisa com ela. Eu gritava de desespero, fiquei muito apavorada com o que estava acontecendo, e não conseguia nem parar de gritar. E na hora que o carro parou de girar na pista, meu namorado e minha sogra falaram para eu ficar calma, para eu parar de gritar, e todo mundo atordoado, não estava entendendo muito bem. Eu tive uma fratura na região do sacro, e estava uma dor insuportável. Eu não estava aguentando mais nem ficar sentada no banco do carro, estava apoiando já com as minhas duas mãos, porque eu não estava conseguindo, estava doendo muito. E nesse tempo eu falando para o meu namorado e minha sogra chamar o Samu logo, porque eu estava com muita dor e sabia que poderia só piorar, se enquanto mais fosse demorar a chegada do socorro. Por causa do acidente e da internação da namorada, Getúlio diz que nem participou da despedida da avó em Pires do Rio. Getúlio. Famoso na internet por causa dos vídeos de games, Getúlio diz que a namorada ficou três dias internada num hospital particular de Goiânia. Getúlio e a mãe sofreram hematomas pelo corpo. Eu fiquei com muita dor, com falta de ar, mas o médico disse que era até normal por causa da pancada, que eu ia sentir essa dor provavelmente por um mês, mais ou menos. E apesar de ficar com muito hematoma, na onde o cinto me prendeu, no corpo todo cheio de hematoma, na canela, e eu ainda continuei com essa dor, eu fiquei com essa dor durante umas três semanas, mais ou menos, com dificuldade de respirar. Todos sofremos. Eu, hematoma na mão, a minha mãe na perna, ficou com hematoma, ela também ficou na perna, acho que no momento do acidente, bateu em alguma coisa dentro do carro mesmo, a perna e tudo. O empresário suspeita que o motorista, que teria provocado o acidente, estava bêbado. Já aqui no carro, Getúlio disse que encontrou latas de cerveja. Tinha um odor muito grande de álcool mesmo, de cerveja. Quando a porta estava aberta, então, quando eu olhei, quando eu parei, sei lá, foi talvez uma hora depois do acidente, fato, que eu parei para raciocinar, tinha avisado todo mundo. E eu fui olhar no carro dele, aí foi que eu fiquei surpreso. No momento, eu achei que ele tinha evadido por algum, sei lá, carteira irregular, alguma coisa assim. Mas aí, quando eu vi no carro a quantidade de cerveja que tinha, né, e o cheiro de cerveja, como se estivesse aberto já, aí eu comecei a ligar os pontos. Como o motorista fugiu do local, o carro que teria provocado o acidente foi levado para o pátio do Detran. Ele não voltou e, de fato, ele sumiu. Ele não apareceu mais. Em momento algum, na noite, no dia seguinte, absolutamente nada. Getúlio diz que ficou no local com os policiais, enquanto o corpo de bombeiros levou a mãe e a namorada dele para o hospital. Esse seria mais um acidente de trânsito, desses que acontecem todos os dias nas ruas de Goiânia. Não fossem alguns detalhes e fatos que aconteceram após a batida entre os dois carros no setor sul, em Goiânia. De acordo com Getúlio, no dia do acidente, os policiais militares que atenderam a ocorrência identificaram o proprietário do carro. Mas como o motorista fugiu do local sem ser identificado, os policiais não conseguiram dizer se o motorista que teria provocado o acidente era ou não o dono do carro. Como tem milhares de seguidores na internet, Getúlio postou uma série de vídeos pedindo ajuda dos internautas para localizar o motorista do carro. Esses vídeos foram compartilhados, viralizaram. E justamente a tentativa de localizar o motorista acabou virando uma tremenda dor de cabeça para o Getúlio. Esse é um dos vídeos divulgados por Getúlio. Eu quero encontrar esse cara para receber a notificação, para ele pagar por tudo que ele fez. Por ter evadido o local, por supostamente, tudo leva a crer que ele estava bêbado, por qual motivo eu fugiria do local. O carro mostra exatamente isso. Diante da repercussão dos vídeos, logo Getúlio descobriu que o motorista que teria provocado o acidente era Vitor Alvarenga Siqueira, um jovem médico recém-formado de uma família tradicional da cidade de Uruaçu, na região norte do estado. Um advogado teria procurado Getúlio, dizendo que o médico iria pagar as despesas causadas pelo acidente. Só que tempos depois, como não conseguia mais ter contato com o médico, Getúlio disse que procurou o advogado. Quando a gente chegou em casa, eu entrei em contato de novo com o advogado dele. Aí foi quando eu tive a negativa de que esse doutor Leonardo, ele não era mais advogado do Vitor e que outra pessoa ia cuidar desse caso. Então, quando a sua namorada recebeu alta, você ligou para o advogado e ele disse que não era mais o advogado? Exatamente. Eu nem liguei, tem tudo registrado por mensagem. Sem conseguir falar com o médico, Getúlio postou mais vídeos relatando a falta de assistência. O que menos importava era o dinheiro. O que menos importava era o dinheiro. Eu só queria uma satisfação. Só, bicho, agora fez merda? Há consequência e pronto. Seria muito mais fácil. Irritado com as postagens feitas por Getúlio, o médico Vitor Alvarenga e o advogado dele procuraram a polícia civil da cidade de Uruaçu. Informamos que as redes sociais não é terra sem lei e que a polícia civil está de olho nessas condutas criminosas, supostamente criminosas, e com cautela nós intimamos esse cidadão que mora em Goiânia. A via carta precatória, nós estamos encaminhando para Goiânia para que ele seja devidamente ouvido em uma das nossas delegacias da capital, para que ele preste esclarecimentos sobre o que até então nós apuramos. Que foram vários vídeos postados nas redes dos computadores, em que ele teria ameaçado alguns familiares desse médico aqui, que esse médico, inclusive, está sendo investigado na cidade de Goiânia por um crime de trânsito que ele cometeu em face desse suposto autor do crime contra a honra da nossa cidade, mas não é porque ele está sendo investigado por um crime de trânsito que dá o direito dessa vítima praticar crimes contra a sua honra pelas redes sociais. Getúlio afirma que ficou surpreso ao ser procurado pela polícia civil, que o informou sobre a representação feita pelo médico que teria batido no carro dele. Eu recebi uma ligação agora da delegacia, de uma escrivã, da delegacia de Uruaçu, pedindo meus dados para fazer uma intimação, para me intimar. Pelo que eu entendi, o inquérito, na verdade, é um inquérito, eu já abri inquérito contra ele, contra outros casos também, mas aconteceu isso, me ligaram querendo meus dados para poder abrir esse inquérito, para eu ser notificado, já querendo marcar, inclusive, data e hora para eu estar em Uruaçu para ser ouvido. Eu tenho que ir lá para ser ouvido nesse inquérito, quase. Gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas, nossa, eu fico até perdido. O médico Vitor Alvarenga, que trabalha na cidade de Uruaçu, foi procurado por nossa equipe. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas optou por se pronunciar através de mensagens via aplicativo de celular. O médico enviou mensagens e vídeos postados ou encaminhados a ele por Getúlio. De acordo com o médico, Getúlio estaria fazendo ameaças e xingamentos contra ele e a família dele. Seguidores de Getúlio na internet, segundo o médico, também estariam fazendo ameaças. O médico acusa Getúlio de estar querendo ganhar fama na internet com os vídeos e afirma que Getúlio não estaria querendo diálogo, já que, para ele, só importa o ganho de visualizações e divulgação de seu canal na internet. O médico acusa Getúlio de ter vários processos na justiça por ofensas nas redes sociais, inclusive já tendo sido condenado por xingar policiais. Por causa da pandemia, só na semana passada, Getúlio conseguiu registrar ocorrência do acidente na delegacia que investiga crimes de trânsito em Goiânia. Ele esteve com a titular da delegacia para relatar o que ocorreu no dia 27 de março. O Getúlio, a mãe e a namorada foram vítimas de lesões corporais, onde o condutor do veículo evadiu a pé do local e ele responderá pela pena do crime de lesões corporais com o aumento de pena da omissão de socorro. E hoje o Getúlio será encaminhado ao IME para ser submetido ao exame de lesões corporais, comprovar a materialidade do crime, nós vamos prosseguir com as investigações, ao final concluí-las e remeter o inquérito ao Poder Judiciário para aplicação da lei penal. A pedido da delegada de trânsito, Getúlio, a namorada e a mãe estiveram no Instituto Médico Legal para fazer exames de corpo de delito, para comprovar os ferimentos e sequelas provocados pelo acidente. Getúlio confirmou na delegacia de trânsito que o médico fugiu do local do acidente e não prestou socorro às vítimas. Questionamos o médico Vitor Alvarenga sobre a omissão de socorro às vítimas e o fato dele ter abandonado o local do acidente. O médico diz que foi Getúlio quem deu causa à fuga dele do local, já que se sentiu ameaçado quando se aproximou do carro. Vitor Alvarenga diz que vai apresentar as provas do processo e nega que estivesse bêbado. O médico afirma que as latas de cerveja encontradas no carro dele estavam lacradas e na caixa, numa sacola plástica no banco de trás. Getúlio contesta a versão de ameaças e reafirma que na hora do acidente só se preocupou com a mãe e a namorada e nem viu direito quem era o motorista. Getúlio nega ter conversado com o médico. A delegada de trânsito, Nilda Andrade, lembra que provocar acidente e fugir do local sem prestar socorro caracteriza crime. Diante da polêmica, dois inquéritos estão em andamento na Polícia Civil. Um em Goiânia, que vai investigar o acidente, e outro em Uruaçu, que investiga a denúncia de difamação e injúria contra o médico.